Sonhos, uma promoção da Costas UFM que você pode participar acessando costasufm.com.br Renato? Pois é, e bota sonho nisso né Toninho? Muita gente já entrando em contato aí com a gente pra exatamente ver a regra do jogo. Qual é a regra? Tá lá no nosso site costasufm.com.br A gente lembra você né, que esse concurso aí do casamento dos sonhos ele vai terminar exatamente meia noite do dia 12 de maio ou seja, tá chegando hein gente, rapidinho você tem que fazer e a seleção do casal vencedor será realizada exatamente no dia seguinte ou seja, no dia 13 de maio pela Camila Nascimento e o resultado vai ser divulgado no dia 14 de maio no site da Costas UFM.com.br e também no programa Vitamina C a partir das 18 horas então você fica ligadinho com tudo que tem direito e mais um pouquinho e a gente lembra você que o casamento vai ocorrer no dia 23 de maio lá na Ilha da Gipoia no restaurante Canto das Canoas que é um dos participantes aí dessa promoção Costa Azul Canto das Canoas que tem a chancela aí da Rosane Andrade a gente vai bater um papo agora aqui com o casal que ganhou no ano passado essa promoção, 11 anos aí de feliz união só só, 11 meses né feliz união com tudo que tem direito né começar lá um super bom dia aí pra Nara Matias né e o Eduardo Pimentel Nara, muito bom dia prazer imenso aí de tê-la aqui no estúdio da Rádio Costa Azul outra vez retornando né e agora exatamente pra, de público né lembrando que a gente tá também ao vivo na internet é só você entrar na nossa página no Face e você tem aí todo esse visual aqui do nosso estúdio inclusive a Nara Matias Nara, é um momento assim muito bacana e realmente é pra compra você ganhou tudo que tem direito e mais um pouquinho ainda nesse casamento dos sonhos né Bom dia Renato, bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul realmente Renato, é o casamento dos sonhos né nós podemos, vivemos isso né como você falou, completamos 11 meses de casado ontem e assim, as pessoas costumem dizer pra gente o que que você ganhou você ganhou só a festa, só o vestido não, nós ganhamos o casamento completo é o casamento realmente dos sonhos e mais do que isso fora isso, ainda tem todo um glamour especial que casar lá no canto das canoias é um lugar lindíssimo aí tem toda uma infraestrutura e a cobertura fotográfica, vídeo, maquiagem tudo, tudo, tudo até o docinho que o pessoal fala e o docinho, tava gostoso? tava maravilhoso a palavra que a gente encontra assim, não tem outra que é tudo perfeito assim, desde o início tem aquela correria toda do casamento tem o nervosismo mas assim, é emoção a toda hora é o momento do cabelo é o momento da festa das vestes é tudo assim, muito emocionante mesmo você tá vivendo aquele sonho que você esperou assim anos pra poder tá realizando isso é muito bacana e agora a gente vai falar aqui com o Eduardo Eduardo Pimentel, o marido Eduardo, realmente foi o casamento dos sonhos com tudo que tem direito e mais um pouquinho bom dia bom dia Renato bom dia a todos bom dia a todos os ouvintes sim, realmente é um casamento dos sonhos principalmente pelo fato de que um sonho é sempre uma coisa boa e você tá almejando sempre que ele não acabe e portanto assim quando você foi colocada a promoção casamento dos sonhos nós realmente sonhamos aquilo ali junto com a Costa Azul onde a Costa Azul junto com todos os participantes aí que puderam tá realizando esse sonho nosso, né fizeram essa realidade pra nós é, e a maior prova que o sonho não acaba é que vocês hoje estão aqui alimentando aí o sonho de milhares aí de casais que realmente querem se casar por motivos outros talvez não tenham essa oportunidade mas o concurso aí da Costa Azul, né Costa Azul, canto das canoas esse casamento aí vai se tornar inesquecível e além daquele momento especial de dizer o sim o que mais te tocou nesse casamento? acho que a parte dos votos onde ali nós declaramos ali realmente nossa mão pro outro ali pra que todos pudessem ouvir é, exatamente o brilho do olhar dela parece que esses votos foram renovados dá uma palhinha tu lembra mais ou menos como é que foi? aproveitar, né? bom, eu vou pegar aqui uma parte aqui que é a mais importante ela tem uma declaração agora mesmo que bom a mulherada toda do estúdio ficou arrepiada eu só vi a cara da dona Nara ali rosto uma parte bem importante aí é, assim obrigado por ser minha amiga minha maior incentivadora meu sonho casa-se comigo hoje e pra todos os nossos dias é, aí maravilhoso tá lá e mortalizou esse momento de amor, né? o que eu tenho que dizer aqui pra aqueles que vão participar os casais que estão se inscrevendo aí mandando seus vídeos aí acreditem sim no sonho o sonho é uma realidade que vai ser posta aí pela Costa Azul e seus organizadores aí do evento acreditem sim é possível e o que eu tenho pra dizer é que vocês vão gostar e muito disso aí ok, então valeu Eduardo Pimentel Naraí e outra coisa as amigas depois vocês devem ter um círculo de amigos de amigos imensos é, é procuraram vocês e tiveram essa confirmação e, e agora quando a gente começou com a nova promoção, né? Costa Azul Canto das Canoas é, com a chancela aí é, da cerimonialista Luciane Brasil quem é que tá lá por trás dessa retaguarda toda fazendo a coisa andar fica a certeza que realmente é só relaxar e casar que o resto a Luciane vai tratar de tudo, né? Nara, que fica nas tuas costas, né? Luciane Nara É isso mesmo, Renata assim, é a nossa Luciane, né? que ela é principal todos os envolvidos é o momento que a gente chega assim nos lugares, né? igual a Raquel Noiva é, o cabeleireiro tudo nós somos tratados assim com muito carinho com muita dedicação respeito as pessoas realmente empenhadas ali pra que o casamento do sonho aconteça pra que o nosso sonho seja realizado Ok, então a gente agradece bastante aí Nara Matisse seu depoimento Eduardo Pimentel que foi o casal, né? a gente vai botar a foto em destaque, né? depois no site do casal hoje e mais do que isso, né? a gente vai deixar claríssimo pra todo mundo ao longo dos 35 anos da Rádio Costa Azul é o nosso sonho é fazer o seu sonho é fazer você ter o melhor negócio é você nosso ouvinte ser o nosso parceiríssimo isso é que move a gente Toninho Lopes são nove horas e onze minutos só pra lembrar, né? que eles que estão aqui hoje dando o testemunhal deles do casamento, né? eles participaram de uma promoção que tinha uma lisura muito grande, né? a gente tem um regulamento parentes diretos ou indiretos dos funcionários da empresa não podem nem das empresas participantes podem participar eles ganharam um concurso que era com curtidas numa rede social e foi assim cabeça por cabeça até 24 horas antes ninguém sabia quem podia ganhar e quem iria ganhar vocês lembram qual foi o número de curtidas que vocês tiveram a mais que o casal de segundo lugar mais ou menos assim? ficou em torno de 100 curtidas entre um e outro é bem acirrado mesmo e a gente lembra pra todo mundo que o concurso vai ter o término exatamente meia-noite do dia 12 agora em 12 de maio domingão Renato, e tem gente também que está confundindo com o casamento comunitário que é realizado uma vez por ano pela prefeitura de Sim, não tem nada a ver nada a ver essa é uma promoção direta lá no site da Costa do UFM exatamente e você entra no site costasoifm.com.br você vai ver um banner bonitão lá à direita clica em cima está lá o regulamento tudo lá a foto deles exatamente não tem né e a gente lembra que isso é muito bacana a gente vai aproveitar aqui a presença aqui do João Vili são 8 horas e 13 minutos que é o presidente da Turizangra pra deixar claro pra todo mundo que a gente falava aqui sobre exatamente isso Angra a cidade dos casamentos Angra a cidade dos sonhos o sonho que a gente sonha junto se materializa e o sonho deles de se casar junto com a Costa Azul com N empresas parceiras aí com a chancela aí principalmente aí da Luciane Brasil da Rosânia Andrade lá do canto das canoas se materializa agora por trás disso tudo também tem a própria Turizangra que tem o trade de turismo aqui e tal o Dudu do turismo aqui também do nosso lado da Doce Angra são N empresas que se beneficiam e mais do que isso materializam uma nova chancela em termos de Angra dos Reis de economia muito se reclama a gente cria aqui novas alternativas João Vili presidente da Turizangra bom dia essa ideia de casamento é uma ideia que feito o Dudu se fosse ele eu diria dá samba mas aqui dá bons negócios bom dia bom dia Eduardo bom dia Nara bom dia Renato Manolo Toninho Dudu Luciana Rosane já saiu realmente a gente tem que buscar aqui para a nossa cidade na baixa temporada que é um aumento na alta a gente tem tido ocupações aí de 80, 90, 100% e abaixo a gente tem que trabalhar forte sério para trazer produtos para que a gente possa ter movimento e criar empregabilidade no turismo e o casamento é um bom negócio é um ótimo negócio depois do depoimento da Nara Matisse e do Eduardo Pimentel eu recomendo todo mundo casa ontem até né a gente vê isso até em filmes aí americanos que passam volta o mês você vê filmes americanos mostrando casamentos em ilhas em hotéis em países paradisíacos e Angra é um local paradisíaco a gente tem que aproveitar isso nós tivemos o prefeito nos levou em Ilha Bela a gente foi visitar lá também a questão do casamento que lá é muito forte nós tivemos o contato lá num evento de casamento na semana que nós fomos lá onde traz a nata dos operadores de casamento de São Paulo do Rio para Ilha Bela e faz um uma reunião entre os operadores de Ilha Bela não só os donos de pousada as pessoas que vendem mas também o doceiro a pessoa que faz o bolo toda a gama de serviços tudo para fazer esse intercâmbio para que a gente possa levar quem faz esse tipo de serviço aqui para o operador de São Paulo e a gente vai fazer esse evento aqui em Angra até quero convidar aqui a Luciana Rosane de público a intenção da prefeitura é fazer esse evento em parceria com quem opera aqui em Angra para que a coisa dê certo e uma coisa João Vili tem várias cidades aproveitar a presença de todos aqui aquelas feiras de noivas porque na verdade esse pessoal fazendo eles trazem os seus estandes eles tornam o evento autossustentável encontros desse tipo que tem todo um mercado um nicho imenso a Cristina da Arte Floral também vai estar nos ajudando a gente está em contato com uma pessoa de São Paulo que faz o evento lá em Ilha Bela e é interessante o evento acontece a maioria dos estandes na baixa temporada que é o momento que é mais fácil tem o melhor preço e a intenção nossa é desenvolver esse trabalho aqui em Angra a gente tem se debruçado muito em trazer atividades para a baixa temporada para a gente movimentar a nossa cidade na baixa temporada tanto aqui o centro da cidade e todos os nossos corredores como Ilha Grande esse ano trazendo o festival de música voltando e muito bacana dar uma boa notícia também a gente teve essa semana uma conversa com o prefeito com alguns pastores a gente vai trazer a Expo Cristã de volta esse ano é um super evento voltado ao público evangélico além de ser um evento importante nesse momento que a gente vive esse país com essa crise moral no nosso país mas também a questão da violência a questão da religião é muito importante também para combater para tirar o jovem do tráfico do vício mas também é um produto turístico muito importante a Expo foi lá traz uma referência no nosso estado tem cidades hoje que tem na baixa temporada eventos como a Expo para trazer um segmento turístico então assim é importante e deixar aqui de novo para você Luciano e para a Rosana que nós vamos fazer o evento queremos a participação de vocês a ajuda de vocês vamos trazer essa pessoa de fora que faz em Ilha Bela e fazendo os moldes que acontecem lá para a gente incentivar e crescer esse segmento da nossa cidade que eu acho que vai gerar muitos frutos muitos empregos e a gente ter uma ferramenta para que na baixa temporada o empresariado que trabalha com turismo possa ter movimento aqui na nossa cidade Ok João Vili a gente agradece muito e mostra mais uma vez que a Costa Azul ela regaça as mangas e busca alternativas busca espaços de economia e mais do que isso é uma das empresas comprometidas com desenvolvimento econômico e geração de postos de trabalho e manutenção da empregabilidade não só em Angra mas em Paratima Angaratiba Rio Claro em toda a nossa região e mandando seus tentáculos até para o litoral norte de São Paulo já que você comentou que as pessoas são ligadas a São Paulo e a gente sabe que alavancando Angra que é a cidade sede aqui da região tudo caminha João Vili a gente agradece bastante pelas boas notícias essa parceria que é interessantíssima e principalmente para quem está em dúvida casamento a estrutura de um casamento esse setor econômico ele é fundamental e o trade de turismo está aí de portas abertas estou lembrando até de uma questão lá na minha roça lá em Minas tem uma coisa lá a infraestrutura é muito pequena de hospedagem e tem dois hotéis que eles são voltados para isso todo casamento que tem aquele famoso casamento de roça as famílias são muito grandes então os hotéis fazem um pacote diferenciado já para esse pessoal onde é mês de maio mês de baixa temporada que junho e julho lá é época de festa agropecuária aí meu amigo a coisa bomba João Vili parabéns pela a clareza com que você coloca que é possível desde que o produto seja bom e aproveitar também Renato que nós estamos vivendo no país um momento ótimo para o turismo a gente vê um governador do estado do Rio de Janeiro dizer que o petróleo do Rio agora é o turismo você vê o presidente da república ainda principalmente para Angra final de semana no SBT aqui o Silvio Santos falando do turismo mas se fazendo a referência de Angra dos Reis então a gente vive um momento bom a gente não pode perder essa oportunidade nos investimentos da boa vontade e da vontade do povo brasileiro e estrangeiro de visitar e fazer turismo então a gente tem que trazer para cá e ontem o Bolsonaro falando também quando ele liberou o pessoal da caça pesca que pode andar com sua arma municiada ele teve uma propaganda espontânea de quase dois minutos falando das belezas de Angra que Angra também tem que ser contemplada com a questão de um favorecimento melhor na legislação ambiental para o ecoturismo fazer cada vez mais Angra ser essa maravilha Angra a cidade do casamento obrigado João Ville obrigado Renato obrigado a todo mundo ok são nove horas e vinte minutos a gente está aí encerrando a nossa participação aqui aqui dessa matéria do casamento dos sonhos Costa Azul Canto das Canoas e o regulamento aí dessa promoção você vai lá no nosso site costazuefm.com.br lembrando a você que você tem até meia noite às vinte e quatro horas aí do dia doze para mandar um vídeo um regulamento todinho está lá no nosso site e a seleção vai acontecer exatamente no dia treze de maio pela Camila Nascimento o resultado vai ser divulgado no dia quatorze aqui na Rádio Costa Azul também no nosso site costazuefm.com.br e ao vivasso também no programa Vitamina C que começa você sabe às dezoito horas a gente agradece bastante aí a presença de todo mundo aí todas as empresas que aí ao longo do tempo a gente vai falando o nome de todo mundo quem esteve aqui a Rosane Andrade Dudu do Turismo está aqui do nosso lado a Luciane Brasil e também o João Vili que terminou de fazer a sua fala e o casal que foi o vencedor aí com onze meses aí de feliz união e espero que seja eterna Nara Matias e Eduardo Pimentel quem sabe né Toninho daqui a onze meses aí ou um ano a gente vai estar aqui com outra promoção dessa recebendo mais um casal gente valeu parabéns e vamos trabalhar aí trade a questão Angra a cidade do casamento a cidade do amor que o paraíso é aqui vamos exercitar isso que história do caso e a Obrigado.